Terra de grandes barrigas Maletas, maletas, te dizem maletas Em vez de encostas chapadas Em vez de açoites nalgadas E as bolotas são boletas Terra, mole é tasqueiro Ir embora é tabalare Deitar fora é aventare Fita de coiro é aperu O vaso com planta é craveiro O carpinteiro é abegão E a chupana é cabanão E as hortas chamam hortejos Os cestos são cabanejos E ao trigo chama-se pão No resto de Portugal Ninguém diz palavras tais As terras baixas são vais Monte de feno é frescal Vestir bem parece mal Há aveia chamam cevada E ao bufetão Orelhada Alcofa grande é gorpelha É galazã É vermelha Poulo da Isabel Poulo da Isabel É melada Quando um tipo está doente Logo dizem que está morto E a todo vau Chamam corto Chamam gajo A toda a gente Vestir safões É corrente Por acaso é por atrego E ao saco Chamam talego E até nas classes mais ricas Ser janota É ser marica Ser beirão É ser galego Os porcos medem-se às varas E o peixe vende-se aos quilos E a gente pasma de ouvidos Usar maneiras Tão raras Chamam relvas Às searas Às vezes Não sei porquê E tratam Por vó-me ser Pessoas A quem venero Não quero Diz-se Nem quero Eu não sei Diz-se Não sei Não quero Diz-se Nem quero Eu não sei Diz-se Não sei Diz-se